Então vamos lá, missão de hoje é... quer dizer, hoje não, é o mesmo dia ainda, né? Vão até a serraria em Paletobai. As balas têm um grande carregamento de maconha lá. Vamos ler de novo, vamos lá. Vão até a serraria do Paletobai. As balas têm um grande carregamento de ursinhos da Peppa Pig. Em uma picape armada. Peguem eles e tragam para o room, entendeu? Entendeu? Parece simples. Só darem pronto para não jogarem aí. Vamos buscar a Peppa Pig. Ron. 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 Ronny. Não é o Ronal. Depois sou eu que faço as piadas ruins. Olha, você toca a minha calça. Hã? Como assim? Olha, é mesmo? Achei que não ia no carro. Tá chegando, galera. Ah, não é aqui. Pera, é mais fácil se eu vier por aí. Eu não caí da minha. Dudu, dudu. Fazer o caído, corre. Kinder ovo, tá ligado? Ah. Cheguei. Fazer. Cada um em sua posição. Ai, meu Deus. Eu ia me atropelar. A minha posição é lá em cima. Quer dar um rolê? Então, cada um na sua posição. Roube os... Não, tá. Já foi dois já. Bora. Adora invadir o rolê, mano. Ai, outra linda. Vamos, ump. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cadê o colete, meu Deus? Tem muita gente. Eu tô matando quem eu tô vendo? Ah, achei o cara ali, ó. Tem uns vindo por trás. Ou é o Pig? Olha lá o cara em cima do telhado. Não, não é o Pig. É, ump. Tá, tem um na minha direita, Pig. Tá falando pra eu roubar não sei o quê, velho. É eu, é eu. Relaxa. É eu e o... Ô, Zero, pega isso daí. Calma aí que eu... Pera, tá roubar? Isso, pega, 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 pega esse carro. Tem um cara indo atrás de vocês. Eu não consigo atirar nele. Vambora, 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 vambora. Ah, tem um carinha ainda. Cadê o cara? WTF? Onde você surgiu, viado? É esse cara mesmo que eu tava tentando matar. É pra ir aqui por baixo? Espera que sim. Ah, sério que tem dois carros tapando o caminho aqui? Vamos ver, vamos ver. É, difícil passar aqui, né, velho. Tchau, gente. E agora? Vá até a equipe... Vá... Não, pera. Espera. A equipe vigia alcançar alguma coisa. Vocês têm que fazer alguma coisa aí. Tá falando pra eu roubar não sei o quê? É, então... Ah, é o tanque! Ih, carrinho da neném, hein? Você tá atirando, né, neném? Ah, meu Deus. O que que acontece se eu capotar o caminhão? Ah, meu Deus. O Zero! O caminhão não anda de lado, não, cara. Ô, meu, anda. Vai, vambora. Vai na frente, Pico, é melhor. Tá. Não, a gente tem que escoltar, escoltar atrás. Eu te disse isso. Não sei, mas sempre que eu vejo um carro de segurança, ele tá atrás. E o na frente. Então, Nenha, vai buscar um carro. A gente fica no meio, então. Tá bom, vamos no meio. A gente fica no meio. Aí vocês vão estar sendo escoltados. É. Ué. Vamos lá. Caraca, caminhão rápido, velho. Eu não posso enxergar, porque... Não, é o Vieira, não bate nele, não. Cuidado. Sim, eu sei. Aaaaaaah! Ai, meu Deus. Pra que ir tão rápido, velho? Olha lá esse trago. Aaaaaaah! Ai, gente, eu morri. A Nenha morreu. Não, tô viva, tô viva. Sumiu? Eu morguei, peraí, peraí, peraí. Largou aqui. Olha lá, Nenha, na frente. Pode explodir. Omp, é melhor você acelerar. Você tá saindo fumaça já. Não tá saindo fumaça nada. Eu não fui treinado na... Quem é que... Você podia me esperar! Iiii... Onde que o Omp foi? Onde que você tá, Nen? Ô, Nen. Quem que morreu? O Omp. Mordei um cara só aí atrás. Não consegui. Ah, você passou, Júlio. O caminhão da Coca, ué. Você já viu faltar Coca em algum lugar? Pois é. Já. Você já foi em algum lugar comprar e não tinha Coca? Sim. Então, porque não fui eu que entreguei. Eu não fui eu que entreguei. É porque eu tava de folga nesse dia. Tá bom, mamãe. Meu Deus, você tem que fazer uns Drifts louco aqui. Onde você tá indo? É debaixo da ponte. Sério isso? E aí, Omp? Como é que vai? Por que é tudo a gente tem que entregar aqui? Porque é onde o Ron fica. Eeeeee Aeeeee Nossa, gente Está sendo feito Easy Nossa, olha, nem é tudo pro lugar Ai, mano, cheio de carregamento ai de ursinhos da Peppa Pig Aham, claro Quem é a Tina? Não sei, mas pelo jeito eu não quero conhecer não Ninguém quer